A série de Percy Jackson da Disney Plus tá batendo na porta. E hoje a gente vai relembrar sete pontos super importantes que você precisa saber antes de assistir a série. Que inclusive estreia no dia 20 de dezembro. E olha, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal porque vai ter muito vídeo analisando cada episódio da série de Percy Jackson. Estou pronto! E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Logo no início a gente conhece o Percy com 12 anos. Então é bem diferente do filme a maioria das coisas. Ainda mais porque tem muitas outras coisas que acontecem no decorrer da história que não foram mostradas no filme. O Percy com 12 anos de idade é uma delas, já que no livro ele aparenta ter uns 16 pra 17. Enfim, o Percy já passou por várias escolas diferentes porque sempre que ele tinha uma excursão, ele acabava entrando em uma fria. Que ele nunca sabia o que tinha acontecido direito. Óbvio que tudo isso tinha a ver com monstros, mas ele não tinha a mínima ideia de que tinha a ver com monstros. Ele não sabia que ele era um meio-sangue. Ele e o Groover só viraram amigos nessa última escola que o Percy está estudando, que é um internato Yance. Onde ele também sofria bullying junto com o Groover da Nancy Boba Fett. Eu sempre confundo o nome dela com Boba Fett. Que é aquele cara do Star Wars, né? O Groover, ele sempre se mantém em contato com o Sr. Brunner, que é o Kiron. Só que o Kiron, né? Todo mascarado com a névoa. Inclusive, eles falam sobre o Percy várias vezes. E principalmente em um momento em que eles estão discutindo que eles não têm muito tempo, que eles precisam resolver tudo isso antes do solstício de verão. E o Percy acaba ouvindo, inclusive. Mas ele consegue sair dessa conversa. É uma parada meio louca. E eles sempre tentam esconder do Percy que ele é um meio-sangue. Pelo menos o máximo que eles conseguirem. O Percy, ele não mora com a mãe dele. Ele estuda nesse internato. Então, ele passa o ano inteiro na escola. E só no verão, que é quando a gente começa o livro, que ele vai visitar a mãe dele. Volta pra casa pra ficar com a mãe dele. Quando ele chega lá, a mãe dele decide que eles vão passar um final de semana em Montauk, que é uma praia. E eles têm um chalé nessa praia. O Percy adora esse lugar. Principalmente porque tem o mar e eles se divertem bastante. É um lugar que ele se sente mega bem. Tudo isso, né? Já conectando com o nosso querido Poseidon. Ele só descobre que tem algo meio estranho acontecendo quando o Groover aparece nesse chalé do nada. Inclusive, ele já tá na sua forma normal. Sem as pernas falsas. E ele avisa a mãe do Percy que eles têm que sair correndo de lá o mais rápido possível. E levar o Percy pro acampamento meio-sangue. Porque só lá ele ficaria protegido. Que é onde acontece todo o Paranáue com o Minotauri e tudo mais. Uma coisa que eu gosto muito também, que não mostrou no filme, é que o Percy, primeiramente, quando ele chega no acampamento meio-sangue, ele vai pro chalé 11, que é o chalé do Hermes. Esse chalé é o chalé dos filhos de Hermes, mas também dos viajantes. Então, todas as pessoas que chegam lá sem saber quem é o pai, eles vão direto pra esse chalé de Hermes. Que, inclusive, foi quando o Percy ficou bem próximo do Luke, que ensinou pra ele esgrima, a lutar. Várias coisas do acampamento foi o Luke que ensinou pra ele. Mas isso não quer dizer que a presença do Poseidon nunca esteve junto com o Percy. Várias coisas já aconteceram com o Percy, antigamente, que envolviam água, mas o Percy não conseguia explicar direito. Sempre que ele tava perto de uma fonte, ou perto de algum lugar onde tinha água, a água tomava vida, e ele simplesmente manipulava a água sem perceber. Como se a água fosse amiga dele. Mas é só durante o jogo do Caça-Bandeira que o Percy é determinado pelo Poseidon. Ele chega perto da água. Essa parte é bem parecida no filme. Ele chega perto da água, e aí ele vê que a água energiza ele. E faz com que ele tenha muito mais força e habilidade pra conseguir lutar com os seus oponentes. Então, depois que a luta termina e o Percy vence, o Poseidon determina o Percy como seu filho. Que é quando aparece aquele tridente em cima da cabeça do Percy. Que a gente já viu no trailer, inclusive. O encontro com o oráculo é algo extremamente importante. Pra você que leu o livro, você já sabe que o oráculo é uma peça-chave. Principalmente na vida de um herói, quando ele é determinado pra alguma missão. Sempre que um herói é escolhido pra uma missão, ele vai até o oráculo. Que fica lá em cima no sótão da Casa Grande. E é basicamente uma múmia, né? Tipo um cadáver, assim, meio zoadão. E ele que faz aquelas profecias em rimas. Que vai ajudar na jornada do herói. Muitas vezes essa profecia é um enigma tão grande. Que nem se consegue determinar se aquilo vai ajudar ou não. Só depois que tudo acontece que eles começam a encaixar as situações dentro da rima. A névoa é muito importante pra história. A gente tem que entender que essa névoa, ela não tem o poder de apaziguar os seres humanos. Por exemplo, ai, não aconteceu nada aqui. Ela só faz com que os seres humanos tenham uma visão mais lógica da situação. Claro que nem ia passar pela cabeça deles que, sei lá, um bicho enorme, uma quimera, atacou todo mundo. Óbvio, ele simplesmente tem uma ideia de que alguma coisa aconteceu que seja mais lógica pra ele. Sei lá, um acidente de carro, por exemplo. E é por isso que o Percy é procurado durante o livro inteiro. É importante a gente lembrar disso. Lá no início, quando acontece todo aquele acidente com o Minotauro. As autoridades veem todo esse acidente. Vê que a mãe dele sumiu. Porque ela foi pega pelo Minotauro e tudo mais. Mas vê que ela sumiu. Vê que o Percy também sumiu. Então, ele é determinado como um jovem delinquente. Um adolescente revoltado. Até porque o quadrasto dele era muito horrível com o Percy. Então, basicamente, ele falava muito mal do Percy. O que fez com que todo mundo achasse que ele era um adolescente revoltado. Então, ele foi sendo procurado por todas as situações que aconteceram com ele. Desde as Fúrias. Ai, depois teve a Quimera e a Equidna. Ai, teve o Procrustos. Nem sei se ele vai aparecer na série, inclusive. Teve a Medusa. Teve o Ares. Muitas situações. E todas elas sempre tinham um cameraman com um repórter falando que o Percy Jackson ainda estava foragido. O Ares também é um ponto mega importante no livro. Em toda a história de Percy Jackson. E eu fico muito intrigada como é que eles não colocaram o Ares no primeiro filme. A gente não conseguiu nem entender como é que eles fizeram tudo se encaixar sem o Ares. Mas, enfim. No início, o Ares ajuda bastante o Percy, a Annabeth e o Groover. Principalmente nesse movimento de eles chegarem até o mundo inferior. Que é onde eles precisam chegar. Mas tem toda uma situação onde ele compra cheeseburgers e dá mochilas pra eles, tipo, com suprimentos. Onde ele pede que eles buscarem um escudo. Lá no Parque Aquático, que foi onde o Hefesto criou toda aquela armadilha que ele fez pro Ares e pra Afrodite. Que, inclusive, é assim. O Hefesto é casado com Afrodite. Só que Afrodite trai muito o Hefesto. E ela trai o Hefesto justamente com o Ares. Ah, é um babado forte. O Túnel do Amor, do Parque Aquático, é um dos lugares onde eles se encontram. Então, o Hefesto fez toda uma armadilha ali. Porque ele é todo das forjas, né? E dos metais e tal. Ele fez uma armadilha pra pegar os dois. E, tipo, pra flagrar os dois com câmeras do Olímpico e tal. Essa vai ser a minha melhor lugarice. Só que o Ares manda eles todos pra lá, pra poder pegar o escudo dele que caiu. E ele não precisar entrar lá de novo. Enfim, tem toda essa situação. E a gente vai perceber, mas no final, que o Ares é muito mais importante do que a gente imagina. Ele também é tentado pelo Cronos. E é um deus que o Percy trava uma batalha, assim, de vida ou morte. Na praia da Califórnia, inclusive. É uma das minhas cenas preferidas e eu tô super ansiosa pra ver na série. Além do raio de Zeus ter sido roubado nessa história, né? O ladrão de raios. O Elmo de Hades também foi roubado. A gente não sabe quem roubou tudo isso até o final do livro. Que, inclusive, é quando tudo se revela. Acho que, basicamente, é no penúltimo capítulo. Ou no último, não lembro. Inclusive, tem uma batalha muito boa envolvendo um escorpião. Vocês lembram, né? Eu só não tô dando muitos detalhes. Porque eu sei que tem muita gente que não conhece a história completa. E que vai querer descobrir muitas das coisas lá na série. E a última coisa é sobre o Cronos. No primeiro filme de Percy Jackson, que todo mundo já sabe, foi muito infiel ao livro e à história e tudo mais. Achei tão sem graça. Mas um dos pontos que não ficou tão forte no primeiro filme foi justamente essa relação do Cronos com toda a trama da história. Como uma boa saga de fantasia, a gente tem um vilão master desde o começo do primeiro livro. Mas ele vai tomando força no decorrer da série, né? No decorrer dos livros. Com o Cronos, é a mesma coisa. O Cronos, ele tá lá no primeiro livro desde o início. E ele começa a tentar as pessoas de um jeito fraquinho até chegar no final. Embora a gente protagonize muito o Luke como um antagonista. Eles começam a perceber que, em algum momento, essa força de Cronos vai crescer. E, inclusive, no final desse primeiro livro, desse primeiro filme, dessa primeira temporada da série, terão muitos, mas muitos pontos em aberto para a próxima temporada. Então, gente, eu sugiro que vocês preparem a pipoca. Arranjem um lugar confortável, porque vai precisar. Vai ser só tiro, porrada e bomba. Depois não fala que eu não avisei. Mas me conta, o que você mais tá ansioso pra ver na série? Eu confesso que eu tô muito ansiosa pra ver O Acampamento Meio Sangue. Justamente porque tá aparecendo pelos trailers que tem aquela aura meio... mágica, assim. E já se inscreve aqui no canal, porque você não pode perder os meus vídeos de análise de cada episódio de Percy Jackson. Se você quiser, eu tenho vídeos de vlog de leitura, com todas as minhas reações lendo Percy Jackson pela primeira vez, aqui nesse card aqui em cima. Ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que é esse daqui. E, claro, não esquece, por favor, de se inscrever no canal aqui, ó. E compartilha o meu canal com os amigos também, porque, ó, vai ter Percy Jackson a rodo aqui, pelo amor de Deus. Um beijo e até a próxima.